Música Olá, você que tá me assistindo Vocês estão me perguntando Quem é esse aqui? Quem sou eu? Eu sei que tá diferente Claro que não, gente Esse aí é só eu Aia, princesas aí, príncipes Aia, essa aí As beleza que fala com vocês É o Wesley E hoje, gente, trate e volto pra vocês Mais uma gameplay de Ah, Blox Estamos aqui de volta Vocês podem ver Tá diferente hoje A primeira coisa que vocês podem ver Eu não tô com a minha skin de Elsa Que vocês Tão achando Eu E também Eu dei uma alterada Eu trouxe agora Olha aqui, ó Se vocês verem aqui, ó Meu bonequinho Infelizmente mudou, gente Isso porque, gente Eu tô trazendo agora Quero apresentar a vocês O meu bonequinho Que é só eu Em versão Jogo, gente A minha versão Vida real No jogo E, mano Ficou muito legal Eu gostei demais De Deixar ele assim, mano Ficou muito legal A camiseta Eu tentei Achar um Um igualzinho do Senai Mas não tinha Gente Aí eu peguei uma Bem parecida E foi Essa camiseta Que eu peguei, gente Essa camiseta Eu peguei lá na Royale Gente E aqui A calça É essa daqui Mano Ficou muito legal Esse bonequinho Que eu fiz Fui eu mesmo, gente Fiz com uma Versão minha Em vida real Que ficou legal E eu vou falar Uma coisa Pra vocês, gente Isso porque, gente Eu criei ele Pra vocês verem Verem Quem é essa pessoa aí Beleza E eu E também eu criei ele Porque Hoje eu tô fazendo 20 anos De existência, gente Sim Esse bonequinho Que eu fiz É uma homenagem Pra mim mesmo Que eu tô completando 20 anos Que é hoje, gente Que eu vou mostrar pra vocês Ó Hoje é 16 de fevereiro Pra quem não me acompanha Eu faço aniversário Todo ano Nesse Nesse mês, gente E eu fiz esse bonequinho Pra ficar legal Beleza? E eu gostei demais Eu coloquei esse arco Porque É o arco que tava Que eu tinha no inventário No armário do jogo Já aqui no Roblox Eu Na Na Dot Eu posso pôr Uma espada, mano Mas eu prefiro mais o arco Porque Porque pode ser bom A espada também é boa E eu coloquei esses detalhes Porque eu sou Tecnológico, gente E uma fadinha Aqui do lado Pra simbolizar Cyber-Alpha Gente Mas ficou muito legal E sem falar que eu uso Essa pose de ninja, gente Que eu Corro que nem um Sonic Claro que eu Não dei E eu espero que vocês Tenham gostado E lembrando que hoje Gente, eu tô fazendo Anos de existência Pode parecer muito pouca coisa Mas eu sou de 2001, gente Eu nasci em 2001 Já é muita coisa Coisa Eu já até Faço muita Coisa diferente Também E a minha vida é mais Trofezinha em jogos, gente Eu gosto muito dos meus jogos Principalmente Roblox Minecraft Tudo que eu Gosto E é muito legal Beleza? E eu tô fazendo aqui No Roblox, gente Porque Eu quero mostrar Umas novidades Que chegou Já tem Muitas semanas Que já chegou Essas novidades Aqui, ó E pra quem tá Pê aqui, ó A primeira delas Olha só, gente É a minha casa Na verdade Essa casa aí, ó Foi eu que comprei Eu gastei Dois mil buckets Pra ter ela E é uma casa Bem japonesa Que Mano Curte demais Ficou muito legal E divertido A casa japonesa Sem falar Que isso aqui, gente Quem me Opa Quem me deu A ideia de comprar Essa casa Foi um amigo meu E ficou muito bom Isso foi que Antes, gente Olha aqui, ó Vou mostrar pra vocês Eu antes Eu tava com esse prédio Aqui, ó Eu comprei esse prédio Só que Acabei me mudando Mas eu vou manter Esse prédio Porque eu gastei Oito mil Não seria justo Eu Vender Esse prédio Bem caro Mas a casa japonesa É muito legal, gente Principalmente O interior Estar pra vocês Olha as cadeiras Muito bons, gente Isso porque Também tem Mais coisas Ah, e tem aro As paredes Agora existe aro Nesse Roblox Nessa casa E agora Ficou muito legal Eu gostei Geralmente 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 é mais É mais quadradão Por aí Também Também Olha aqui, ó Coisas japonesas Nesse Nessa casa Que eu já vou mostrar Tudo Ela não tá decorada Porque Acabei de comprar E eu tô economizando Uma grana Pra decoração Gente Gente Mas olha aqui, ó Aqui é o Meu canteiro Dos pets Por enquanto Só tem isso Isso aí é um lugar Que logo logo Eu vou Também Tenho que ver Onde vou pôr Aqui no meio Eu tô pensando Fazer, sabe Umas salas De festas Por aí Vê por aqui Vamos ver O que que eu posso fazer Aqui temos Uns corredores Dá pra fazer Um monte De coisas legais Beleza Isso porque, gente Essa casa japonesa Foi implementado Pelo ano Pelo ano Nampo Japonês Que chega Gente Que já já Eu mostro Pra vocês Gente Já que fora Não tem nada Beleza Então Deixa eu correr Aqui, ó Epa Epa Aqui Deixa eu correr Ó Se vocês Não ligarem muito É que a minha Pior jogando Gente Ela tá meio Ruizinha Também Ela tá meio Ruizinha Mano Pra jogar Beleza Teleportar Aí pro mapa Principal Aqui, gente Nessa atualização Chegou Isto aqui Nossa Tá dando Umas travadinhas Mas tá bom Mas olha aqui, ó Tem uns Uma sistemática Japonesas Aqui Com várias Coisas Legais E divertidos Só pra poder Epa Pera aí, gente É que eu É que eu esqueci De desabilitar A notificação Tá Mas olha aqui, ó Veio Esse Muscle Car Que eu acho Que é um Mustang, gente Um Mustang Tematizado Japonês Por aí Eita O lag, mano Aqui tem umas paradas Legais também É tudo Japão E agora, gente Tem essa caixa Aqui, ó Gente Que é essa Essa aí, ó É o Box Ox Que é o caixa De Ox Ele é um touro Um búfalo Por aí, ó Não sei pronunciar mais Mas olha aqui, gente Ele tem Três versões Uma delas É o Metal Ox Que ele é um lendário Dário Dessa caixa Tem o Lunar Ox Que é Ultra Raro E o Ox Que é o Raro Isso E eu vou mostrar eles Aqui, ó Gente Eu tenho todos eles Esse aí é o lendário Que Que eu tô Que tá aqui no meu inventário Esse aí é o vermelhinho Que é o Lunar Ox E esse aí, ó E esse aí, ó É os Ox Normais, gente Eu tenho bastante deles Porque eu tô juntando Pra fazer Neon, gente E muita gente E às vezes Eu sou muito De ajudar Pessoal aqui no server Aí eu tô sempre Trocando E não dá Muita coisa E tem esse Leão Guardião Infelizmente, gente Precisa de Robux Pra poder Ter ele E eu não tô Podendo ter como Infelizmente Mas eu gostei muito Da temática japonesa Desse lugar Tô até aqui Toca uma musiquinha De dormir Ó Escuta um pouco Tchau muito bom gente muito bom essa música essa é mais para relaxar um pouco a mente por aí e eu vou mostrar agora os itens eu comprei todos os itens ó esse é o muscle car mano e é um mustang muito legal gente olha aqui ó muito vermelhão e essas coisas aí ó é muito bom comprar esse carro gente carro custou 2.000 pratas e como vocês podem ver ali ó o carro é 2.000 será que ó tá vendo é que tem alguns jogadores ali ó gente que tá aqui mas eu é que eu tô do server público eu tenho meu privado mas eu prefiro mais o server público porque assim eu economizo ele tem ele vem com essa cadeira e tá tem com essa cadeira que carrega pet tem um chocalho carregalho carregalho também e também ele vem com esse que é pra pet tem um pula-pula que é muito bom essas paradas eu já até comprei gente olha aqui ó aqui ó brinquedos deixa eu ver se eu ver se eu encontro tá aqui tem outro aqui tem outro aqui esse aqui também eu tenho todos mano atualmente e aqui nos pets gente tenho todos já tenho todos só falta um neon gente olha aqui ó aqui tá escrito metal ox para neon indisponível pra trocas isso porque gente eu é porque ele tá indisponível se pedirem esse pet eu não posso dar porque não dá pra mim trocar ele infelizmente e eu tô pra neon mas olha aí ó esse aí é o vermelhinho que eu tô cuidando tá bem disponível pra trocas e também aqui ó o normal esse aí é o normal gente esse aí eu posso trocar não não quero moça mas tá aí ó eu não vou cuidar deles agora porque eu vou ter que parar aqui mas eu só tô mostrando umas paradas pra vocês como é que é beleza gente e agora eu vou mostrar minha versão vida real pra vocês gente pra quem não conhece muita gente fala que eu só fico nos jogos mas não e eu vou mostrar pra vocês agora aqui gente esse aí sou eu versão vida real como é que vocês vêem muita gente já viu eu na facecam de alguns vídeos já mostrei muito eu em alguns blogs aí mas vocês podem ver essa sou eu versão vida real inclusive essa é a minha camiseta cenário original gente que eu usei na época só aquele clássico que foi criado em 2015 na real eu sou de 2001 nasci em 2001 gente e vamos eu nunca chegaria tão nisso muita coisa mudou pra mim principalmente as mudanças algumas mudanças por aí e agora hoje eu estou mais feliz gente eu fico mais feliz por aqui tudo mais e em comemoração eu quero eu queria muito sabe ter feito uma festa festa aqui mas por conta desses rolos que anda por aí infelizmente esse ano não vai ter quem sabe outros anos eu não faço gente mas não deixa de me divertir e tem outra eu estou jogando todos os dias gente então eu quero agradecer muito beleza gente e também gente com vocês não saiba mais mas eu comecei a jogar muito novo ainda e agora hoje em dia eu tenho muita coisa nos jogos principalmente desafios objetivos tudo até que na vida real eu também tenho meus desafios mas eu sigo em frente eu sigo em frente nunca desista ok eu sei eu sei que eu demoro muito pra gravar e que geralmente gente eu não quase não tenho muitas ideias pra vídeos e hoje eu tive porque é uma coisa muito especial tanto pra mim e pra minha história que todo mundo queira conhecer mas se vocês quiserem eu tô lá no roblox todos os dias eu tô em dois servers gente dois servers que vocês possam me ver agora no adotme agora no adotme e na royale gente a royale eu não eu tô lá também gente quem tenta me encontrar eu assim desse jeito como tá do meu bonequinho vai gostar muito no adotme eu também tô lá usando meu bonequinho mas também a elsa tá lá também gente então eu tô mantendo duas originalidades de pessoas tanto eu e a elsa tá e eu sou o líder dela que manda ela pra lá pra vocês se divertirem sei que é muito difícil mas vamos sair beleza gente esse é o vídeo de hoje que eu queria mostrar pra vocês de algumas novidades que tem aí e galera se vocês curtirem deixe seu like aí beleza apoia eu aí com esses anos de vida 20 anos de vida e também se inscreve aí porque eu tô sempre apostando gameplays de roblox outros jogos por aí séries e também vlogs por aí também compartilha também nas redes sociais aí me siga lá no instagram gente é arroba wesley underline argeli gente me siga lá eu tô sempre postando umas fotos bem legais lá de comigo e também dos meus gameplays tiram fotos lá me segue lá gente instagram arroba wesley underline argeli beleza gente tá é isso e a gente se vê aí na próxima gente já fui e tchau tchau